Essa minha irmãzinha, desde, desde, desde muitos anos atrás, Lílian do Lênin Lílian. Lílian! Eu tenho uma versão da Lílian, eu tenho uma versão da Lílian, eu tenho uma versão da Lílian. Lílian! Maravilhosa! Vamos levar esse sucesso, essa menina que foi maravilhosa, vem lá. Um, dois, são tantos, não é nada? E, vamos lá, gente. Vamos levar esse sucesso, essa menina que foi maravilhosa, vem lá. E, quando eu quero, pra curar seu coração. Eu tenho uma mulher, essa menina que foi maravilhosa, vem lá. Eu tenho uma mulher, essa menina que foi maravilhosa, vem lá. Vamos lá! Fale, pra curar seu coração. Fale, pra curar seu coração. Fale, pra curar seu coração. Só depois de sobrar O que foi É só É que me derrubou É que se eu trabalhar Acabar Acabar Pobre Não tem ninguém Oh, menina Não tem ninguém Solo Não tem ninguém Ó, menina Não tem ninguém Ouév É que não tem ninguém Acabar Muita luz Então Já É que essa É que é Só Wir É que é É É Amém. 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 Vamos chamar o Deni? Vamos. Alô, Deni! Deni Dino! Ae! Tá gatão, tá gatão! É, tá gatão ainda, pô. Obrigado. Meu Deus do céu! Será que eu sei cantar ainda? Não! Sei não, hein? É nós? Maurinho, com você tô tranquilo. Obrigado, meu amigo. Tá aí? Vamos lá! Partiu! Mudão! Um, dois, três! Com uma, dois, três! Um! Um! Só Um! 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 Por um sol, por um sol, por um sol, por um sol Por um sol, por um sol, por um sol Moroja Aparece você, você não olha só na vida É consequência de um mortário sem fim, sem fim Moroja 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 É um emprego que o céu canta de novo Hoje a aclarecei o amor da sua vida É consequência de um amor sempre Sempre Hoje a aclarecei o amor da sua vida É um emprego que o céu canta de novo Mas se você perder só soirá Mas se você perder só soirá Mas se você perder só soirá Eu pensei que eu não ia conseguir Que é o rei do que a pele da majestade Outra surpresa para vocês Vamos lá Quer ver meu amigo Ronald Caraca, que legal, velho Tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado Poxa Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado católico Tá ligado, tá ligado O caixão Sou eu, sempre te olhar Não sei que estou com o meu mar Estou agando o que é de bom Oh menina Estou passando a te resposta 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 Está lindão, está lindão Não sei estar sujado Ainda tem mais um cara aqui Para fechar a nossa curriola A nossa quadrilha Aquele cara que tinha um caro em meio Que tinha um avanço Ele tinha um vestido Caro em meio Eu quero esse cara aqui com a gente Ele tem um cabelo Ele tem um braço Eu quero esse cara Desculpe 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 Era de menor E depois do irmão dele Que era o meu amigo para danhar O Ed Wilson O Elvis Presley brasileiro O Carlos Imperial Esse cara aqui é um gênio Eu dei para ele, para você ter uma ideia Naquela época não tinha esses contravaços Não, era aquele baixo Que pau Ele nunca tinha visto um negócio daquele Eu coloquei na mão dele E uma semana ele estava tocando aquele troço Quebrou os dedos É um gênio Os maiores machistas do Brasil Talvez 10 milagres do mundo Primeiro carro que eu pilotei na minha vida Sem carta ainda Foi a decadinha lá Porque esse cara apareceu lá no Rio Eduardo, me manda a praia Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Música 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 Música